Estamos reunidos debaixo do poderoso nome de Jesus, reunidos debaixo daquele nome, daquele único que em todo o universo foi o que virou a face esquerda quando foi ferido na direita. Estamos reunidos debaixo daquele poderoso Senhor que quando demandaram dele a túnica, ele entregou a capa. Estamos reunidos debaixo do nome daquele que quando obrigaram ele a andar uma milha, ele foi com os que demandaram dele, duas milhas, o nome de Jesus Cristo. Estamos reunidos debaixo do nome daquele que disse aquelas palavras poderosas antes de render o espírito lá na cruz. Tudo está consumado. Irmãos e irmãs, há um Deus ferido no governo desse universo, ferido de amor por nós. Há um Deus que demonstrou o seu mais profundo, imenso amor sentado no trono e regendo esse universo. O que mais impressiona o meu coração quando eu penso nesse Deus maravilhoso, é que ele pela eternidade carregará em seu santo corpo as marcas da cruz. Enquanto que você e eu ganhamos um corpo glorificado, igual o dele, mas excetuando as marcas da cruz. Isso tudo para que nós nos lembremos sempre do seu profundo e eterno amor demonstrado por ele e por nós naquela cruz. Que nome poderoso nós temos diante de nós, irmãos e irmãs, o nome de Jesus. E é debaixo desse nome que nós nos encontramos nessa noite. Que realmente ele seja honrado, seja glorificado no meio dos santos. Que de fato a sua palavra suba aos nossos corações e encontre corações como o de Maria naquela oportunidade em Betânia. Um coração atento, um coração desejoso de ouvir aquilo que o seu amado queria dizer. Então nós, como Maria em Betânia o fez naquela oportunidade, faremos nessa noite. Olharemos para a beleza do nosso amado Senhor, mas também teremos nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que ele deseja falar. Nós receberemos a sua palavra como vinda diretamente dele. Vamos orar, queridos irmãos, uma vez mais. Querido Senhor, nós reconhecemos que precisamos da ação poderosa e urgente do teu Espírito em nosso meio nessa noite. Entendemos que somente por ele nós poderemos compreender a tua palavra. Somente ele pode lançar luz sobre a palavra. Somente ele pode produzir vidas em nossos corações. Então nós contamos com o socorro do Espírito Santo para que ele fale nesta noite pela palavra. Visita-nos por sua graça. Nós desejamos muito isso, amado Senhor. Para que somente tu sejas o alvo do nosso coração. Somente tu recebas toda a glória que a ti pertence. Bendito eternamente seja o teu santo e precioso nome. Amém. É uma alegria para mim, para minha esposa, estar com os amados nesse tempo. Já temos desfrutado um pouco de comunhão com alguns irmãos. Temos tocado o Cristo de uma maneira tão linda nesses preciosos e queridos irmãos. E a minha posição aqui é privilegiada de ver a face de vocês. De entender que há uma medida de Cristo em cada um aqui presente. Tocar Cristo é a realidade mais linda que nós podemos ter enquanto povo de Deus. Então tem sido um privilégio para nós. E que realmente lhe fale ao nosso coração hoje, bem como amanhã também, através da sua palavra. Antes mesmo de eu dizer qual o encargo que tenho no coração para partilhar hoje e amanhã com os meus irmãos. Vamos somar três porções das escrituras sagradas para registrá-las. A primeira delas é 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 3. Em especial nós vamos estar destacando a parte final, mas eu vou ler toda a porção. Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatemar Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Essa expressão que nós vamos colocar em destaque depois. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. A outra porção encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Epístola de Pedro, capítulo 3. E o verso é o 15. A palavra de Deus diz assim. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O ponto em destaque é, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E por fim, a última porção para o momento, encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 16 inicialmente. Onde a palavra de Deus diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esta é a primeira porção. A segunda encontra-se no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nós vamos guardar essas porções das Escrituras lidas. E no seu tempo devido, nós vamos estar convocando-as para fazer algumas observações. Então, antes mesmo de colocar aquele encargo que temos no coração para partilhar com os irmãos, permitam-me dizer algumas coisas. Eu creio, queridos irmãos, que são muitas as necessidades da igreja nesse tempo do fim, especial que nós estamos vivendo agora. Nós vivemos num tempo pós-moderno, pós-verdade, pós-cristão. É um tempo extremamente especial, do qual nós devemos tomar ciência. E são muitas as necessidades do povo de Deus, da igreja, nesse tempo. É muito bem verdade que nós precisamos de, realmente, ter uma vida de consagração ao Senhor. Nós precisamos compreender claramente, pelas Escrituras Sagradas, o que significa negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após o Senhor Jesus. Isso é uma necessidade que nós vemos, que o povo de Deus tem. O povo de Deus precisa ser despertado também para um testemunho genuíno, na sociedade em que vive. São necessidades reais que nós temos percebido no meio dos santos. Nós temos observado também uma outra necessidade, que é de nós compreendermos a respeito do Senhorio, do encabeçamento de Cristo sobre o seu povo. Uma outra necessidade que nós temos visto, clara, legítima, no meio do povo de Deus, está relacionada com uma vida de separação deste mundo. O que vem a ser isto? Uma vida ascensional diante do Senhor? Uma necessidade? Uma vida aos pés do Senhor? Vivemos uma vida de profundidade? São necessidades reais, legítimas do Senhor. Mas eu quero ousar, diante dos meus irmãos aqui, dizer que, primeiramente, nós temos uma maior e mais importante necessidade de todas. E aqui, então, eu começo a introduzir o encargo para os meus irmãos. É de nós conhecermos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Isso se faz necessário, de modo urgente, no meio do povo de Deus. Por que digo isso de maneira ousada? Porque nós só vamos viver uma vida de consagração ao Senhor, se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós vamos discernir o que significa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após o Senhor Jesus, se nós formos, assim, dirigidos pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não viveremos uma vida separada deste mundo, irmãos e irmãs. E sem o Espírito Santo, jamais nós conseguiremos discernir o que significa o Senhorio de Cristo, o que significa o seu encabeçamento sobre a igreja. Irmãos e irmãs, ouso a dizer, a maior necessidade que nós temos, com quanto todas as outras aqui pontuadas, são legítimas, mas se nós pudéssemos pontuar segundo essa colocação que tenho feito, a maior delas é conhecermos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Digo aos meus irmãos e irmãs, se a igreja do Senhor fosse dirigida pelo Espírito Santo nesse tempo, estaria acontecendo um avivamento nesse momento, um avivamento estaria varrendo a sociedade, as famílias seriam ordenadas, as pessoas seriam transformadas, os nossos jovens seriam libertos, sabe, daqueles vícios e paixões tão terríveis que estão invadindo os seus corações. Se verdadeiramente o Espírito Santo estivesse guiando-nos, guiando a igreja, a sociedade estaria sendo impactada pela vida de Cristo. Porque este é o papel, como nós vamos falar depois, este é o ministério do Espírito Santo, lançar todo o lofote na pessoa gloriosa de Cristo. Não temos a menor dúvida, não devemos ter pelo menos, de que se nós estivéssemos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós estaríamos vivendo uma outra realidade. A igreja estaria saindo do seu processo de apatia, do seu processo de acomodação, de mornidão. Estaria acontecendo algo diferente, queridos irmãos e irmãs. necessitamos urgentemente de conhecermos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque sem Ele nós não iremos prosseguir. Sem Ele nós podemos compreender mentalmente o que significa negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir após o Senhor Jesus. Mas com Ele nós vamos amar o caminho da cruz. Com Ele nós vamos desejar o caminho da cruz, para que Cristo seja manifesto em nós. Ah, queridos irmãos e irmãs. E quando nós vamos pronunciar esta expressão, este nome glorioso, Espírito Santo, nós devemos fazer da seguinte forma, Espírito, crie-se uma pausa, e falemos depois santo. Ele é santo. E Ele precisa habitar em vasos santos. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer-se, essa gloriosa pessoa do Espírito Santo. E aqui está então colocado o meu encargo para os meus irmãos. E hoje o que vamos fazer? Hoje nós vamos colocar algumas verdades que tocam nos aspectos, nos fundamentos desse assunto tão maravilhoso, tão precioso, que é a pessoa e o Ministério da Obra do Espírito Santo. E amanhã, com a ajuda dele mesmo, vamos estar tocando em alguns aspectos mais práticos, até levantando esses textos que fizemos como colocações no início para os meus irmãos aqui. E nada mais adequado começarmos para apresentar esses fundamentos que falam-nos dessa pessoa gloriosa do Espírito e sua obra, do que olharmos para o que o próprio Senhor Jesus disse a respeito dele. Então vamos aqui chamar algumas porções das Escrituras para olharmos esta verdade. João capítulo 14 João capítulo 14 o verso é o 26. Então o que estamos fazendo então a partir desse momento? Olhando nas Escrituras Sagradas aquilo que o próprio Senhor Jesus tenha nos falar a respeito da bendita terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Verso 26 Mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito daquele a quem ele enviaria. Ele diz assim que o meu Pai enviará o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas. Aqui nós já podemos colocar a parte essa expressão porque este é um dos aspectos ministeriais do Espírito Santo ensinar todas as coisas e fazer lembrar tudo aquilo que ele haveria dito. Capítulo 15 desse mesmo livro verso 26 Quando porém diz a palavra de Deus vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim. Na primeira citação nós vimos o Pai enviando aqui nós vemos o versículo 26 quando porém do capítulo 15 vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai então o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho isso é fundamento e aqui novamente nós temos um pouco mais do aspecto ministerial que envolve a bendita terceira pessoa da Trindade o Espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim então está ficando claro para nós nas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo o que nós estamos destacando exatamente que o Espírito Santo já está levantando todo o seu holofote para a pessoa gloriosa de Cristo Jesus agora no capítulo 16 desse mesmo livro nós temos uma outra porção versículos 13 e 14 quando vier porém o Espírito da verdade ele vos guiará toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar não está claro para nós irmãos e irmãs o Senhor Jesus falando do Paráclito falando-nos do Consolador e aqui novamente é reforçado para nós quando vier porém o Espírito da verdade ele nos guiará toda a verdade olha que interessante ele não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir não é impressionante isso ele não veio se autopromover ele não veio trazer nenhum tipo de revelação nova porque lá em Hebreus capítulo 1 versos 1 e 2 já está escrito tendo Deus outrora falado aos nossos pais muitas vezes de muitas maneiras nesses últimos dias nos falou toda a revelação tudo aquilo que Deus precisava falar ele já falou no seu filho então o Espírito Santo vai lançar todo o holofote nele para que dele do Senhor proceda tudo aquilo que nós precisamos receber porque já nos foi dado já nos foi plenamente revelado não há mais novidades e no versículo 14 ainda o Senhor diz assim ele me glorificará porque o que há de receber é meu evoluar de anunciar nós percebemos aqui um holofote claro destacado na pessoa gloriosa de Cristo ou seja toda a glória é lançada na pessoa do Senhor Jesus Cristo esses poucos textos mostram-nos como fundamentos de modo claro o que o próprio Senhor Jesus disse com relação a pessoa e a obra do Espírito Santo então é lançar todo o foco lançar toda a luz em Cristo Jesus e aí nós podemos chegar a um seguinte pensamento a igreja ela não é espiritocêntrica a igreja é cristocêntrica o que é uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem Cristo manifesto de maneira real onde nós podemos tocar Cristo de modo real naquela igreja o que é uma igreja cristocêntrica é uma igreja 100% guiada pelo Espírito Santo então a maior necessidade tem ousado a falar isto nós como povo de Deus temos nesse tempo tão especial que estamos vivendo é de conhecermos a pessoa gloriosa do Espírito Santo bem como também o seu ministério e já estamos vendo os destaques do seu ministério ele não chama atenção para si ele lança toda a atenção na pessoa gloriosa de Cristo Jesus o que é um irmão uma irmã cheia do Espírito é um irmão uma irmã onde nós podemos tocar Cristo podemos tocar essa beleza de Cristo naquele irmão naquela irmã que é governada pelo Espírito e uma irmã e irmão também ou irmão governados pelo Espírito são destaques aqui tanto irmão como irmã cheios de Cristo Jesus esse é o ponto então nós temos na própria fala do Senhor Jesus essa clareza então vamos dar um passo seguinte sobre essa questão vamos ver a promessa da vinda desse glorioso Espírito e já vimos aqui nesses textos algo a respeito nós vamos acrescentar mais duas porções capítulo 7 desse mesmo livro capítulo 7 do Evangelho de João versículos 37 a 39 a palavra de Deus diz assim no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado então nós temos aqui da palavra do Senhor uma outra descrição onde nós podemos identificar uma promessa da vinda do glorioso paráclito do Espírito Santo olha como o texto é claro se alguém tem sede venha a mim e beba a única fonte que sacia o único manancial que sacia a nossa sede é o Senhor Jesus não é outro é Ele mas na sequência é interessante quem crer em mim como diz a escritura porque Ele é a fonte de de todo saciar da nossa sede mas quem crer em mim do seu interior fruirão rios de água viva esse fruir essa manifestação está relacionada com o ministério do Espírito Santo isto Ele dizia referindo-se como Ele disse aqui nas escrituras né a respeito do Espírito porque Ele não havia sido dado ainda porque Jesus não tinha sido glorificado e nós bem sabemos na continuação dessa maravilhosa história quando o Senhor Jesus Cristo Ele então depois de ter passado aquele período pós-ressurreição entre seus discípulos Ele é levado aos céus Ele é exaltado Ele é glorificado Ele entra naquele ambiente puro de santidade juntamente com o Pai então Ele envia o Espírito Santo e ali então no Pentecostes o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 irmãos que anteriormente a vida do Espírito Santo eram indivíduos 1, 2, 3, 4 120 irmãos aproximadamente mas a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre eles eles eram muito mais do que indivíduos eles se tornaram membros um do outro porque ali nasceu a igreja ali nasceu a igreja e que o bendito Espírito Santo veio trazer a realidade do cabeça exaltado Cristo Jesus é o único que poderia trazer toda a glória daquele que está exaltado no mais alto elevado trono desse universo para o seu corpo então o Espírito Santo Ele trouxe essa realidade porque Cristo foi glorificado vocês já pensaram uma coisa nenhum anjo por mais elevado que seja por mais poderoso que seja ele pode dizer Cristo é minha vida mas você pode você pode Cristo é a minha vida Ele habita em mim e os anjos que servem aquele e glorifica aquele 24 horas por dia o fazem com todo o coração mas não podem dizer Cristo é minha vida você pode nós podemos já pensou Deus habita em você como nós temos vamos ver o desenrolar da situação mas a Bíblia fala que nós somos santuário tanto coletivo santuário de Deus como individualmente somos santuário de Deus Ele habita em nós pessoalmente mas habita em nós coletivamente no seu Espírito é glorioso então essa passagem nos mostra claramente que juntamente com as outras que nós lemos há uma promessa da vinda do Espírito Ele já veio porque Cristo já foi glorificado Ele já foi glorificado então Ele habita na igreja Ele habita em nós agora onde está onde encontra-se a expressão desse glorioso paráclito porque que nós não estamos refletindo Cristo adequadamente porque que o nosso testemunho não tem sido como deveria ser algo precisa ser pensado sobre isto e o que estamos fazendo hoje é simplesmente estabelecendo esses fundamentos que nós já conhecemos mas para entender a perspectiva lógico diretamente do Senhor Jesus como estamos vendo das Escrituras Sagradas quem é essa pessoa gloriosa e qual o seu ministério fundamental vamos pegar uma outra passagem nesse mesmo Evangelho capítulo 14 agora de João já estivemos há pouco ali mas vamos ver uma outra porção é o capítulo 14 a partir do versículo 16 e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo e vós também vivereis naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós aqui está uma outra gloriosa promessa das Escrituras Sagradas o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos e é interessante pensarmos rapidamente sobre isso que a porção reservada nas Escrituras aqui até pelo próprio Senhor Jesus para falar desses assuntos é uma porção elevada todas as vezes que nós encontramos nas Escrituras Sagradas ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém então nós temos os Evangelhos relatando e particularmente o Evangelho de João quando ele fala isso se você for olhar percentualmente João vai dedicar 46% de todo o livro só para falar da última semana de Jesus que compreende a entrada triunfal dele até a sua prisão julgamento e morte então nós temos aqui do capítulo 12 de João uma porção até o seu final a história de uma semana contando aspectos da ressurreição também então a importância desse assunto e como o Senhor Jesus tratou disso aqui apenas uma observação para vermos esse detalhe mas aqui nesse ponto Jesus está dizendo eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador porque outro porque um já existe é ele mesmo ele o Senhor que estava junto dos seus que o consolava a fim de que esteja para sempre convosco agora antes de ir adiante um pouco com o pensamento pensemos um pouco nessa palavra outro que aparece aqui ela é muito importante para nós essa palavra é me permitam aqui só para fazermos a distinção depois lá no seu original é halos que significa distinto ou diferente mas com uma observação da mesma natureza essa mesma palavra outro quando é aplicada por exemplo no Mateus capítulo 6 verso 24 onde nós temos lá uma 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 poção que diz assim ninguém ninguém pode servir as dois senhores porque ou há de amar ou devotar mais a um e aborrecer o outro ali aparece a palavra outro e ali é uma outra um outro significado héteros que é distinto ou diferente porém de uma natureza diferente então quando nós voltamos o nosso pensamento aqui para João 14 16 e esta palavra outro é diferente é distinto dele é uma outra pessoa literalmente mas de uma mesma natureza fala-nos do Espírito Santo a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber e nenhum ver agora veja bem as palavras do Senhor Jesus aqui vós o conheceis como assim vós o conheceis porque ele seria enviado ele está falando aqui daquele que ele prometeu enviar vós o conheceis porque ele habita convosco e depois ele coloca e ele estará em vós não é impressionante isso? depois nós vamos ver logo mais aqui a respeito de como o Senhor Jesus exerceu o seu ministério e de que forma aconteceu isto nós vamos compreender essa porção aqui nós vamos compreender claramente que ele andou em espírito ele viveu em espírito tudo o que ele fez tudo o que realizou foi feito e realizado única e totalmente exclusiva pelo Espírito Santo como nós vamos ver então quando eles tocavam a Jesus eles estavam tocando o Espírito Santo agindo em Jesus é isso que o texto quer nos mostrar mas haveria um momento específico quando acontecesse então o derramamento o Pentecostes que ele estaria para sempre em vós esse outro consolador habitaria dentro agora Jesus era aquele consolador que caminhou com os discípulos o Espírito Santo habitava em Jesus e eles puderam tocar o Espírito Santo através daquela realidade em Jesus mas Jesus falou assim olha ele habita convosco mas ele estará em vós um dia esse Espírito Santo habitará em vós é o que o texto está nos mostrando aqui não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros não fala da segunda vinda de Jesus está falando do Pentecostes aqui ainda por um pouco o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós também vivereis naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu pai vós em mim ou em vós esse é o Pentecostes não a segunda vinda é a grande maravilhosa promessa da vinda do Espírito Santo então nós temos essas duas ricas porções que nos mostram esta realidade como a gente tem observado aqui o ministério mais glorioso que nós temos do Espírito Santo é o foco colocado totalmente na pessoa gloriosa de Cristo e sem então já começamos a perceber sem que ele venha agir em nós como que nós vamos viver uma vida que glorifique a Cristo sem que ele opere em nós como que ele poderá ser encabeçado na igreja ele precisa operar em nós então nós não podemos fazer uma obra a parte do Espírito Santo é impossível doutor Tozer certa vez disse um dos irmãos considerado um grande profeta do século passado século 20 ele disse o seguinte que a igreja sem o Espírito Santo é mais mortífera ele está falando naquela época mais mortífera do que o modernismo quando ele cita naquela época e é uma verdade irmãos e irmãs é um assunto extremamente importante de que modo nós estamos sendo conduzidos de que modo nós estamos vendo todas essas realidades você e eu nós precisamos tomar atenção nesse assunto precisamos colocar a boca no pó para que realmente sejamos socorridos por esse mesmo Espírito Santo para que ele assuma o seu posto devido no meio do seu povo ele precisa exercer o seu senhorio em nós para que a expressão do Senhor Jesus seja uma realidade nós precisamos do socorro do Espírito Santo agora o que vamos fazer vamos olhar algumas situações que envolveram o ministério do próprio Senhor Jesus e vamos ficar surpreendidos surpreendidos peguemos o livro de Mateus por favor livro de Mateus vamos ver a relação do Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus ainda ele do ventre materno Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 versículo 18 olha o que a palavra de Deus tem a nos dizer aqui ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo vamos anotando aí nós estamos agora falando da relação do Espírito Santo com o Senhor Jesus e aqui nós vimos já no ventre que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo versículo 20 enquanto enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu um sonho um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo observem por favor a presença gloriosa do Espírito Santo aí na realidade do Senhor Jesus Cristo vamos mais capítulo 3 desse mesmo evangelho versículos 16 e 17 batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso então nós temos uma outra realidade no batismo de Jesus o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba percebe desde o seu nascimento ele achou-se grávida pelo Espírito o que dele será gerado é do Espírito aqui vem ele é batizado no Espírito então agora ele vai iniciar o seu ministério bem pertinho de nós estamos vamos ver na sequência de textos estamos em Mateus capítulo 4 versículo 1 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo não é impressionante isso? olha como a presença do Espírito Santo em Jesus era uma realidade e nós vamos ver situações mais pontuais aqui mais claras para nós vamos fazer pegar o texto correlato desse evangelho que está em Lucas por favor é o mesmo capítulo o capítulo 4 o versículo 1 é o mesmo relato na perspectiva de Lucas agora Lucas 4 verso 1 Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e guiado pelo mesmo Espírito no deserto aí durante os 40 dias sendo tentado pelo diabo nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome estamos observando aqui irmãos e irmãs Jesus cheio do Espírito Santo ele voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto olha a presença gloriosa do Espírito na vida do Filho de Deus do nosso amado Senhor Jesus como é presente agora apenas algo a parte algo a parte do que estamos colocando para os irmãos nós pensamos que uma pessoa quando ela se vamos dizer ela ser cheia do Espírito for planificada do Espírito ela vai para um oase vai ser levada para um lugar de descanso mas ela é levada para ser preparada pelo Senhor Jesus cheio do Espírito ele é levado ao deserto para sofrer as mais duras provas mais duras tentações inimagináveis até por nós é impressionante queridos irmãos irmãs é impressionante nós entendermos o seguinte ele o Senhor Jesus era guiado pelo Espírito Santo em sua humanidade perfeita ele buscou uma vida completamente de dependência do Espírito Santo ele era verdadeiramente Deus verdadeiramente homem sempre foi mas aqui nós estamos vendo a sua completa e total dependência no que tange a realização do seu ministério vamos ver textos mais claros nesse mesmo livro de Lucas que estamos estamos no capítulo 4 veja o versículo 14 por favor 14 então Jesus no poder do Espírito regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda circunvizinhança Jesus no poder do Espírito olha como Jesus andava no poder do Espírito nesse mesmo livro que estamos nesse mesmo capítulo versículo 16 em diante vejam só como foi executado o ministério seria executado o ministério de Jesus indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo seu costume levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou-se o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor aí tendo fechado o livro devolveu ao assistente sentou-se na sinagoga e todos fitavam os olhos nele claramente nós vemos aqui claramente ele fala a respeito de uma profecia do livro de Isaías o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para me ungiu para evangelizar os pobres ungiu-me para proclamar a libertação dos cativos ungiu-me para dar restauração vista aos cegos e assim por diante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi na base da unção do Espírito todo ele todo ele isso precisa chamar a atenção do nosso do nosso coração a bendita pessoa do Espírito Santo governava completamente o Senhor Jesus Cristo ele o Senhor Jesus ele decidiu ele decidiu desde o início não ministrar com a sua divindade inerente e sim ministrar mediante a unção do Espírito Santo isso é muito importante ele decidiu a não ministrar com a sua divindade inerente era dele ele é Deus mas ele decidiu como verdadeiramente homem 100% homem viver uma vida de total dependência e para que isso fosse uma realidade ele então decidiu escolheu viver uma vida de completa dependência do Espírito Santo viver mediante a unção do Espírito Santo isso é glorioso para nós isso nos ensina muito mas não acabou temos mais porções aqui para mostrar aos irmãos Atos dos Apóstolos capítulo 10 o que estamos fazendo então nesse momento é mostrar como o Senhor Jesus desempenhou a sua obra o seu ministério como ele realizou Atos capítulo 10 versos 36 37 e 38 esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo este é o Senhor de todos vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo de João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte fazendo o bem curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele como o Senhor Jesus executou o seu ministério através do Espírito Santo numa completa e total dependência do Espírito Santo permitam-me insistir ele escolheu decidiu a não ministrar com a sua divindade inerente ele se colocou numa situação de completa dependência para que somente através do Espírito Santo ele realizasse toda a sua obra o mesmo Espírito que agiu em Jesus habita em nós habita na igreja só que nós não estamos experimentando a mesma expressão e o Senhor deseja isto como nós precisamos conhecer a pessoa e obra do Espírito Santo o que nós estamos vendo é esta realidade gloriosa do ministério de Jesus em nenhum momento ainda que o podia fazer ele se valeu de qualquer poder inerente dele ele se submeteu completamente ao Espírito Santo e ao seu poder é isso que ele deseja que a igreja faça nós somos o corpo de Cristo atos dos apóstolos capítulo 1 nós estamos em atos voltem para o capítulo 1 versículos 1 e 2 vejam só como que ele estabeleceu quando ele trouxe os mandamentos aos seus atos 1 1 e 2 escrevi o primeiro livro ao teófilo relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram foram elevados às alturas como ele trouxe os mandamentos aos discípulos aos apóstolos pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo não é claro para nós isso é maravilhoso como precisamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo infelizmente muitas vezes por uma situação de ignorância nós podemos estar classificando a trindade de maneira hierárquica o pai num patamar o filho um pouco mais abaixo o Espírito Santo mais abaixo ainda mas isso é uma heresia pai, filho e Espírito Santo são na realidade a expressão de um Deus único indivisível que subsiste em três pessoas distintas que vivem em absoluta e perfeita comunhão mas são distintos tendo seus mais diversos ministérios e ações mas são um é um mistério para nós mas são pessoas distintas nós não podemos tratar o Espírito Santo como uma força como uma energia ele é uma pessoa ele é Deus e como nós iremos executar a obra do Senhor nesse tempo sem a ajuda do Espírito Santo aliás nós estamos vivendo a dispensação da graça mas também é conhecida como a dispensação do Espírito virá a do reino mas nós estamos na dispensação do Espírito mas nós não temos dado um lugar adequado a ele no meio da Assembleia nós precisamos que ele mesmo nos socorra e se ele achar caminho em nosso coração ele vai se expressar nós vamos largar nossas fórmulas nossos jeitos nossas maneiras e ele vai falar este é o caminho andai por ele e o caminho é sempre voltado para Cristo 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 o que ele vai fazer no nosso mês se não manifestar Cristo ele revela Cristo esse é o seu grande e maravilhoso ministério glorificar a Cristo Jesus mas nós precisamos dar um lugar de preeminência a ele ele precisa ocupar um lugar no nosso coração porque só ele que pode dar aquelas realidades tão lindas e necessárias que lá na introdução nós falamos sobre elas só ele vai nos levar uma vida de consagração Senhor só ele vai nos levar uma vida ascensional só ele porque ele vai nos conduzir a Cristo como precisamos desse paráclito maravilhoso agindo em nós vamos pegar mais uma porção livro de Hebreus capítulo 9 capítulo 9 versículo 14 olha a presença do Espírito Santo constantemente na vida do Senhor muito mais repetindo Hebreus 9 verso 14 muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo veja a presença do Espírito Santo naquele momento quando ele se ofereceu por nós naquela cruz que comunhão perfeita então nós então nós o ministério do Senhor Jesus todo ele desenvolvido única e exclusivamente através do Espírito Santo nós ousaremos tomar outro caminho como seu corpo o corpo de Cristo não podemos então por que que nós não estamos experimentando sabe um movimento de vida claro que as pessoas podem tocar é porque nós não temos dado a primazia ao Espírito Santo no que concerne a ele agir em nós entre nós insisto o que ele vai fazer é lançar luz sobre Cristo luz sobre Cristo ele não se autopromove ele não tem nenhuma revelação nova para nós porque já foi dado tudo em Cristo o glorioso ministério dele é nos apresentar a Jesus esse é o nosso amado Senhor Jesus como disse o Senhor Jesus ele não usou da sua divindade inerente mas ele dependeu uniclusivamente da unção do poder do Espírito Santo esse mesmo Espírito habita em nós o Senhor Jesus ele não autodirigia-se ele não autogovernava-se ainda que ele podia ele podia vejamos algumas passagens nesse sentido e tudo isso está corroborando o que estamos falando toda a sua vida foi dirigida pelo Espírito e sendo assim veja que belo nas escrituras sagradas nós temos aqui voltemos para João João capítulo 4 evangelho de João capítulo 4 versículo 34 João 4 34 disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra o que dava prazer o que realmente gerava essa alegria no coração do nosso amado Senhor ele diz assim olha uma comida representando o meu prazer aquilo que realmente toca profundo o meu coração consiste em fazer a vontade daquele que me enviou isso ele o fazia a vontade que ele enviou do seu pai na dependência completa do Espírito Santo vamos pegar uma outra passagem pra vermos esta beleza capítulo 5 desse mesmo livro João versículo 19 então lhes falou Jesus em verdade em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o pai porque tudo que este fizer o filho também semelhantemente o faz nós percebemos algo glorioso aqui veja a vida de completa dependência desse senhor maravilhoso como eu estava dizendo ele não autodirigia se não ele não se autogovernava e ele o podia ele podia fazer mas ele viveu uma vida de completa submissão ao seu pai pelo Espírito nesse mesmo livro nesse mesmo capítulo que nós estamos um outro verso verso 30 só pra enchermos mais dessa verdade eu nada posso fazer de mim mesmo veja quem está falando isso é o criador do universo eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo e o meu juiz é justo porque não procura minha própria vontade sim a daquele que me enviou que senhor maravilhoso nós temos esse é um senhor maravilhoso um verdadeiro escravo de amor é o que devemos ser nós devemos aprender conhecer nosso amado senhor olhando da maneira como ele conduziu todo o seu viver na dependência do Espírito e devemos fazer o mesmo realizar a obra no Espírito pelo Espírito aí Cristo será honrado Cristo será glorificado em nosso meio mais uma passagem capítulo 6 desse mesmo livro versículo 38 dentro dessa mesma realidade veja como Jesus insistiu nisso para nós porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade sim a vontade daquele que me enviou impressionante isso tinha algum problema com a vontade de Jesus irmãos e irmãs absolutamente nada da vontade dele era absolutamente santa perfeita mas ele curvava-se diante da vontade do seu pai não a minha vontade mas a vontade do meu pai quando nós vemos a trindade nós vemos uma beleza tão grande nós vemos um princípio ali que é o princípio da cruz agindo o princípio da cruz agindo nós numa das passagens que nós lemos do livro de Mateus quando o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus então uma voz rasgou o céu e veio sobre a terra e disse assim este é o meu filho amado a ele ouvir ele vai repetir essas palavras no evangelho de Mateus mesmo capítulo 17 em quem tenho todo o meu prazer a ele ouvir o que significa isso? o pai lançando todo o lofote na pessoa do seu filho este é meu filho a ele ouvir isso não é cruz? esse é o princípio da cruz Jesus falou-nos agora várias vezes eu não vim fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou isso não é cruz? esse é o princípio da cruz e o Espírito Santo andando de uma forma gloriosa lançando o lofote na pessoa de Cristo atendendo os anseios do Pai trazendo a revelação isso é cruz este é o princípio que rege a trindade esse é o princípio que deve reger a nossa vida esse é o princípio que regerá a eternidade futura agora nós precisamos conhecer esse glorioso e majestoso Espírito Santo em nossas vidas pra que ele ocupe o seu espaço pra que nós não vivamos uma vida de independência o que é pecado pecado nós podíamos enumerar muitas coisas aqui mas pecado pode ser traduzido com uma única palavra independência lá no jardim do éden quando temos todo aquele cenário o homem o primeiro homem criado adão criado depois aquela aquela fala do senhor aquelas ordens dadas Deus não estava testando a escolha de adão Deus estava testando a obediência de adão não era uma questão de escolha era uma questão de obediência que Deus queria ver no coração dele é uma questão de obediência pecado é independência agora o que o novo nascimento faz o novo nascimento faz com que primeiramente pela obra de Cristo nós somos plenamente justificados justificados pois pela fé temos paz com Deus fomos justificados pela obra perfeita de Cristo Jesus isso fala nos lá no capítulo 5 do livro de Romanos mas o senhor queria muito mais do que essa justificação de nós sermos apresentados como justificados em Cristo diante do Pai ele queria que nós tivesse uma vida de união com ele e para que isso fosse uma realidade capítulo 6 de Romanos se fez importante nosso velho homem precisava ser crucificado com Cristo fomos crucificados com Cristo para que de fato o corpo do pecado seja colocado em inoperância desativado para que não servamos o pecado como escravos o senhor queria que nós desfrutássemos de uma vida de união então era necessário nós morrermos em Cristo Jesus agora mais do que isso a vida de um cristão é a vida de negue-se a si mesmo tome a sua cruz e vá após o senhor para que para que nós saiamos dessa realidade de vida independente que nós herdamos o nosso primeiro pai mas você e eu nós nascemos de novo ganhamos a vida de Cristo bendito seja o nome dele porque ele habita em nós mas nós somos chamados a vivermos uma vida de discípulos para que o nosso eu fique no seu devido lugar na cruz negue-se a si mesmo tome a sua cruz e vá após ele esse é o caminho esse é o caminho que corrige nossa vida de independência e nos coloca numa vida de submissão diante do senhor não há como nós conhecemos a plena vontade de deus se nós não vivemos uma vida de submissão a ele e o espírito santo vai sempre nos levar por esse caminho para que nós olhemos para a cruz e contemplemos ali o nosso fim ali chegou o nosso fim agora nós vivemos por uma outra vida a vida de cristo nós somos convidados a viver a vida de cristo ele não nos obriga mas ele nos convida permitam-me mais algumas colocações para os meus irmãos é tão somente assim tão somente assim que nós iremos viver segundo os interesses de de deus é tão somente assim que nós compreenderemos o eterno o encabeçamento de cristo vamos pegar essa mais essa citação do livro de efésios no capítulo um por favor efésios capítulo um versículos nove e dez desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuseram em cristo de fazer converger nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as dos céus como as da terra aqui está algo extremamente precioso para nós precisa ser desvendado das nossas mentes e corações o mistério da sua bondade da bondade o seu beneplácito que foi proposto na pessoa de cristo que que tudo isso quer dizer de fazer convergir aqui está uma palavra importante com certeza os meus irmãos já estudaram sobre essa palavra convergir é uma palavra que no seu original é tão estranho que é fácil de decorar anakefalaiosastai anakefalaiosastai é uma palavra que ela é composta de duas outras palavras ana é uma preposição para em direção a e kefalaiosastai a terminação sastai é a terminação a conjugação mas vem de kefalel que é a cabeça então todo esse texto quer dizer o seguinte que todas as coisas devem ir em direção ao cabeça Cristo Jesus é isso que significa convergir é ir em direção ao cabeça esse é o grande e maravilhoso eterno propósito de Deus para que nós vivamos em torno de tudo dele sempre não há nada absolutamente nada existe no universo que não fora criado que não fosse criado para a glória de Cristo quando Deus lógico Deus criou todo esse universo foi por ele em Cristo por intermédio dele e para ele quando nós enxergamos aquelas situações mais estranhas e interessantes do fundo do mar aquelas vidas mais esquisitas como se fossem fossem arvorezinhas com um olho só mexendo por lá por que que o lar foi criado para manifestar um aspecto da glória de Cristo cada detalhe da criação das bilhões e bilhões de galáxias criadas estrelas e assim por diante tudo foi criado por ele por meio dele para ele nós também e ele quer que nós partilhemos isto com ele ele quer que nós dividamos ou seja ele quer dividir isto conosco isto é maravilhoso e uma última porção capítulo 3 deste mesmo livro versículo 10 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais e potestades dos lugares celestiais que que promessa gloriosa envolve a sua vida a sua vida a sua vida a nossa vida é pela igreja não é por pela pessoa de Jesus ainda que gloriosa é mas ele dividiu isto conosco para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nós estamos envolvidos nesse projeto que senhor glorioso nós temos mas para que todas estas realidades subam cresçam tragam sentido ao nosso coração se faz necessário conhecermos o bendito e glorioso Espírito Santo só ele pode nos conduzir só ele pode nos revelar esse senhor Cristo maravilhoso o que fizemos hoje irmãos e irmãs por essa noite nesse aspecto era exatamente um anseio de colocar na medida do possível esses fundamentos em especial a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo em destaque que nós fizemos foi exatamente no ministério que Jesus realizou na completa e total dependência do Espírito Santo com a ajuda do senhor permitindo ele amanhã então nós vamos dar um passo a mais olhando os aspectos mais práticos que envolvem a nossa resposta nessa situação o mesmo espírito que operou em Jesus está em nós está em nós que gloriosa verdade revelação é esta ele precisa encontrar espaço e nós precisamos dar esse espaço então toda glória e honra sejam dadas a Cristo Jesus toda glória e honra sejam dadas a esse senhor maravilhoso e que o Espírito Santo encontre caminhos em nossos corações para que vivamos vidas que glorifiquem a Cristo Jesus o amado da nossa alma bendizemos o teu nome senhor obrigado porque tua palavra fala ao nosso coração nós desejamos sim que o Espírito Santo nos governe nós reconhecemos que temos pecado nessa circunstância nessa situação nós temos andado pelos nossos próprios caminhos nós confessamos isto senhor mas nós queremos que o Espírito Santo assuma a sua posição o seu posto em nossas vidas nós queremos tanto individual como coletivamente sermos governados pelo Espírito Santo para que Cristo seja honrado ah senhor fala aos nossos corações dispensa tua palavra senhor nós pedimos isso no glorioso e poderoso nome de Jesus amém senhor amém